A tendência do automóvel no mundo é o elétrico. O que que dificulta a existência plena do carro elétrico? A bateria, que ainda é muito cara, que tem uma duração limitada, mas curiosamente bateria antes mesmo do carro elétrico, essa bateria que fornece energia para os equipamentos, para o motor de arranque, para farol, enfim, para todo o automóvel, essa bateria tradicional, antiga, feita de chumbo, já é uma bateria problemática. Sempre foi. E você tem que ter cuidados. Primeiro, ao repor a bateria do seu carro, que é a Rio, você tem que ver se ela não tem uma nomenclatura especial, principalmente se o seu carro tiver o start-stop, aquele sistema que desliga e liga o motor, porque esse ligar e desligar o motor exige muita bateria, bateria especial, custa inclusive um pouco mais cara, não se assuste. Além da bateria especial, você deve ter cuidado também ao comprar qualquer tipo de bateria, porque o prazo de validade é importante. E algumas baterias que oferecem uma garantia maior, tem algumas que oferecem um ano, outras um ano e meio, até dois anos de garantia. Então, você, pela garantia que o fabricante oferece, você sabe se a sua bateria vai durar mais ou menos. Qual que é o prazo que ela dura normalmente? Normalmente de dois a três anos. Mas se você tomar cuidado, se você não exigir demais dela, ela dura três, quatro. Eu já tive um carro com uma bateria que durou sete anos. Você viu esse vídeo do Vroom no YouTube? Lembrou de assinar, cutucar o sininho para ser notificado dos nossos próximos? Além do do YouTube, o Vroom está também no Twitter, no Facebook, no Instagram e, claro, no próprio site, no portal vroom.com.br. Obrigado, continue conosco!